Vocês viram esse negocinho pra quem tem unha encravada? Agora me fala como é que vai colocar se a unha tá encravada, né? Como é que você vai botar o negócio? Já pensou se isso fosse verdade? Na vida real, passar assim e tá caminhão, tipo, caiu. Tipo, é uma disputa pra quem consegue passar e quem não consegue. Olha os caras na beiradinha. Será que vai cair também? Deu uma mexidinha, era pra ter caído, que mentira, hein? Mas conseguiu passar, olha lá. Todo mundo salva. Agora, esses dois, alguém vai cair. Alguém tem que cair, gente, vai. Tinha que ser o bolo. Piso rachado ou quebrado na sua casa? Nunca mais, minha gente. Olha essa colinha aqui, cola tudo. Vamos ver se vai ficar perfeitinho, né? Tem que ficar perfeito. Ó, olha ele fechar a revelação que criativo. O tênis branquinho ali, minha gente, tem que estourar. A cor que isso aí pinta o sapato. Ai, que legal. Quer enganar alguém? Aprenda com essa mulher, gente, que ela fez um pão ali que parece um franguinho. Fica perfeito. Olha. Fake ou real? Ó, pra mim, minha gente, tá parecendo aqueles filmes antigos, né? Fake demais. Colocando o docinho no cupcake. Hum, que delícia. Aqui, perfeitinho. Opa, não ficou não. A maldade com a tartaruga chutando as tartarugas, gente, desse jeito, tá maldade. Ó. Nossa, vocês viram a tartaruga? Tá rolando lá. Tá rolando lá pro canto. Gente, eu só o carro ficar preso assim. Nossa. Depois ninguém tira mais, né? Cadê a tartaruga?